Bom bando de turistas, bom bando de turistas Bando de turistas, vamos de tira Tira um tempo... Tira um tempo, um tempo. Tira um tempo. Esses são a comunidade... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?